Fala aí rapaziada, seja muito bem vindos ao meu canal Estou aqui para comentar sobre a prévia, uma pequena prévia da atualização 8.13 que está sem data prevista para ser lançada, acredito que vai ter mais mudança, é bem pouco ou pode ser que seja só isso também, porque na 8.12 foi praticamente quase nada A 8.13 ainda não tem data, até então tem pouca coisa que vai mudar Mudanças que eu sei que vai acontecer em alguns campeões e nas runas Runas é algo que sempre vai ter mudança, runas não é mais algo com estabilidade no jogo Igual os talentos das sonras antigas, que existia mais estabilidade Não havia quase nenhuma mudança E as runas agora, toda atualização tem uma mudança Então vai ter novamente mudança nas runas de feitiçaria, inspiração, determinação, precisão Vai ser feito um ajuste aí Nos campeões, Fizz é simulada Tem uma alteração no tab do Fizz Tridente da Pedra do Mar Vai ser removido algumas coisas E vai ser acrescentado aí uns atributos novos Tem uma mudança aí, para quem costuma jogar com Fizz Vai sentir uma grande mudança É... Jinx Jinx também vai ganhar um buff Na verdade O dano dela vai escalar mais 20% Ele vai escalar em 140% E vai passar a escalar agora em 160% Dano escalonável De ataque É... Casagem também é a mesma coisa Vai ter um... Um acréscimo aí de 10% Na porcentagem do dano Que vai escalar Já teve 70% vai para 80% Lucian É... Foi diminuído O dano de ataque De 3.11 para 2.75 Tem muita gente reclamando Desse nerf do Lucian E... O dano de minions Foi diminuído Em... 200% O RD Out Suburgo Oriana vai ter o tempo de recarga diminuído De 9 segundos Para todos os níveis Vai para 7 segundos De 9 segundos em todos os níveis Para... 7 segundos em todos os níveis Isso para o W Para o... Para o E dela Que é o proteger A porcentagem escalonável De AP revertido de 40% Para 30% 60% Aquele cara chato Não sei pronunciar o nome dele Acho que foi... Sinje Sinje É... Ele vai tomar também um... Um nerf Nos próximos itens da ult Nos próximos níveis da ult Ele vai tomar um nerf É... Ele vai tomar um nerf Era 30% 60% 90% Vai para 30% 55% 80% Trinda Merri É... Ele vai rodar Eu escutei algum... Desculpa, eu vi alguns comentários O tempo de recarga foi diminuído Do Girard Do Trinda E eu vi algumas pessoas comentando Que Trinda vai passar a ser um... Trinda vai passar a ser um... Trinda vai passar a ser um Garen Na partida Vai ficar rodando muito Pra você ter uma noção O ultimo... O ultimo... O tempo de recarga Que ele tinha Era 9... Segundos Foi diminuído pra... 7 segundos O ultimo... O ultimo nível Era 9 segundos E foi diminuído Pra 7 segundos Com a habilidade E Tá Foi diminuído Pra 7 segundos Então caiu É... Dois segundos Dois segundinhos aí Do... Do... Do E dele O pessoal tá reclamando também Falando que ele vai gerar igualzinho O Garen Tá chato É... Vladimir Vladimir também vai ter uma mudança Vida por nível revertida De 93 Pra 96 Vida fase revertida De 477 Pra 537 E o E dele que é maré de sangue O dano de AP máximo diminuído De 100% Pra 80% Zoi, Roubo, Arcano, com W dela, porcentagem de escalonave de AP, diminuído de 75% para 65%, com 10%. Velocidade de movimento revertido, de 20, 25, 30, 35, 30, 40, 50, 60, 70. Tem uma noção aí, a velocidade de movimento do W terminava em 40%, o último nível agora terminará em 70%. Tem uma mudança nas runas, o runa de feitiçaria, dano de ataque aumentado de 11 para 12, dano de AP aumentado de 18 para 20. Isso é o combo, tá? Destruição mais feitiçaria, que é o secundário. Então, feitiçaria secundário vai dar mais um pontinho de dano e mais dois pontinhos de dano mágico. O combo das runas, né? Secundário. Destruição mais inspiração, também, a mesma mudança. Destruição mais determinação, o dano de ataque de 5, também ganha mais um ponto. E o dano mágico de 9, ganhou mais um ponto, foi para 10. Destruição, destruição e precisão, o dano será aumentado de 13 para 14. É isso aí, a prévia, uma pequena prévia das notas de atualização 8.13, não tem data prevista para acontecer. Geralmente acontece nas terças, quarta e feira. Pode ser que ainda caia essa semana. É isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço, um abraço e até o próximo vídeo.